Bom, vamos voltar aqui com a aulinha. E aí, pessoal, vamos voltar com a aula de oitavo ano, aula de ciência e tal do ano, falando agora sobre o capítulo 2, sobre o sistema respiratório. Ok? Vou compartilhar a tela aqui no capítulo 2, para a gente começar a falar sobre essa parte importante do nosso organismo, que é o sistema respiratório. Nas aulas anteriores, nós vimos um dos sistemas do nosso corpo que tem relação com a nutrição do nosso corpo, que é o sistema digestório, o digestivo. O sistema respiratório também participa de uma parte da nutrição muito importante, que é trazer o oxigênio para as nossas células, para que as nossas células produzam a energia necessária para o nosso corpo. Certo? Então, a gente vê aqui o texto explicando a necessidade de a gente conseguir respirar, né, o nadador ali como sendo de oxigênio, que é um gás, que é o gás necessário para a nossa respiração, certo? Na atmosfera existem vários gases diferentes, a maior parte da atmosfera é composta por gás nitrogênio, mas o nosso corpo consegue filtrar todos esses gases e pegar justamente o gás oxigênio, que é o que a gente vai precisar, certo? Então, na respiração, nós temos um aparelho respiratório, nós temos a narina, o nosso nariz, que através das fossas nasais, o buraquinho do nariz, eles vão captar o oxigênio, levar aqui para as conchas nasais, onde vai fazer o tratamento desse ar, né, e o espelho vai ser filtrado pelos períodos do nosso nariz, as impurezas, a poeira, muitos organismos, vai tirar isso, né, e também vai aquecer esse ar para que a gente consiga respirar adequadamente, ok? Ele vai passar pela cavidade nasal e logo depois vai estar paríngio. É importante falar sobre esse processo inicial. Vocês notarem, se a gente respira muito tempo com uma boca, respirando, puxando o ar pela boca, a gente vai ter uma certa dificuldade em algum momento, porque o ar que a gente respira, ele não é filtrado, tem várias partículas nos organismos, e a temperatura também não é adequada, porque quando a gente respira muito pela boca, a nossa garganta vai começar a ficar ressecada, certo? Vai começar a juntar micro-organismo com o nosso pulmão, certo? Então, a forma mais correta de respirar é pelo nariz, porque aí a gente vai fazer, além da filtragem desse ar, a gente vai aquecer o ar e também vai umidificar o ar, certo? Para o ar não ficar tão seco assim, para não ser prejudicial para o nosso farínge, nossa garganta, nossos pulmões, certo? Logo depois que o ar passa pela narina, ele vai para a faringe e logo depois para a laringe. Para quem não lembra da faringe, a faringe faz parte tanto do sistema respiratório como do sistema digestivo, certo? O ar também passa pela faringe. Só que quando chega na laringe, existe uma barreira, como se fosse uma porta. Deixa eu até dar um zoom aqui, para você dar uma olhada melhor. Existe como se fosse uma porta, que se chama epiglote. Essa epiglote, ela faz o fechamento e a abertura da passagem da faringe para a laringe. A laringe aí é um órgão exclusivamente do sistema respiratório, certo? Na glote, outra passagem também, onde vai ter as cordas vocais. Então, quando a gente respira, a gente vai falar, o ar que está nos nossos pulmões, ele vai passar por essas cordas vocais que vão fazê-las vibrarem como se fossem cordas de violão. Quando a gente toca no violão, a corda vibra e solta o som. Da mesma forma, é o nosso organismo. Quando essas cordas vibram, a gente acaba emitindo algum som. É claro que, com toda a ajuda da boca, do movimento, a gente vai com os lábios, com a língua, que vai soltar cada som especificamente. Logo depois que o ar passa da faringe para a laringe, a gente vai ter agora uma parede mais complexa que está relacionada aos pulmões. O primeiro passo é a traqueia, que é um tubo, que tem vários anéis em forma de ser, formados por cartilagem. A cartilagem é um tecido diferenciado, assim como no nosso nariz, na nossa orelha, a nossa orelha não tem uma resistência, um formato diferente, mas também tem uma maleabilidade. A gente consegue mexer na orelha do nariz, na ponta do nariz, porque é formada por cartilagem. Então, ele consegue fazer um movimento diferente e também computar o oxigênio para os nossos pulmões. Chegando na traqueia, que é esse tubo maior, essa traqueia se divide entre os brônquios, esquerdo e direito, que vão levar o ar para os nossos pulmões. Nos nossos pulmões, esses brônquios, eles vão se separar em filamentos ainda menores, que a gente chama como uma árvore bronquial, não parece uma árvore mesmo, as raízes de uma árvore, aumentando, crescendo um lado e para o outro. Esses são os bronquios, bronquios e vão se espalhar por todo o nosso pulmão. Na ponta de cada pulmão, nós vamos ter o que a gente chama de alvéolo. O bronquio é esse filamento, na ponta do filamento, a gente tem o alvéolo pulmonar. que são os alvéolos pulmonar. Imagina uma bexiga de festa, que a gente infla com ar, e elas vaziam. Então, cada partezinha dessa, como se fosse um cacho de várias bolinhas, que vão inflar junto com o oxigênio. Esse oxigênio, ele vai entrar em contato direto com os vasos sanguíneos e vai ser transportado pelo nosso corpo. Certo? Então, esse oxigênio, ele passa para a corrente sanguínea dentro dos alvéolos e o gás carbônico que a gente precisa liberar, ele vai passar também por esses alvéolos que vão voltar para o nosso pulmão. Então, o processo de inspiração e expiração vai passar diretamente com os alvéolos onde ocorre a troca desses gases. Ok? Junto com o processo de respiração existem outros órgãos que vão participar desse movimento. Certo? Nós temos os ósseos da clavícula que quando a gente respira eles também têm um movimento importante aí, né? E uma parte muito importante que é o músculo que fica logo abaixo do nosso pulmão que é chamado de diafragma. Esse carinha aqui é o diafragma. Certo? E o movimento de inspiração e expiração ocorre com o ponto desse músculo. Esse músculo vai empurrar os pulmões para cima fazendo com que eles liberem o ar que está dentro do pulmão e eles vão contrair, vão puxar o pulmão para baixo dando mais espaço para ele preencher de mais ar. Então, esse movimento da nossa barriga, desse músculo abaixo do nosso pulmão vai fazer com que o ar entre e saia nos nossos pulmões. Certo? É importante também lembrar que cada parte do pulmão, O lado esquerdo, o lado direito, eles têm o que a gente chama de lobo, de partes diferentes, de quantidade de partes diferentes. O pulmão esquerdo, ele possui uma depressão, ele tem apenas dois lobos, o pulmão direito tem três lobos, tem três partes diferentes, e o pulmão esquerdo tem apenas dois, que é justamente para dar espaço ao nosso coração. é por isso que a gente tem uma sensação de que o coração ele está do lado esquerdo do peito, mas na verdade ele tem uma sensibilidade maior justamente pelo espaço que existe do pulmão, certo? Mas o coração ele fica praticamente no meio, no centro da nossa caixa porácica. Continuando aqui, como ocorre a respiração. Então, a ventilação pulmonar, a gente tem até um experimento para fazer aqui, que depois eu vou fazer novo com vocês, tem os processos de inspiração e expiração. Inspiração é o processo onde os músculos vão puxar, né, o ar, então o pulmão ele vai crescer, vai aumentar de tamanho, junto com a caixa porácica. O nosso músculo, que é o diafragma, ele vai ser empurrado para baixo, dando mais espaço para esse ar entrar, puxando também os pulmões. E na expiração a gente vai colocar esse ar para fora. Então, a nossa caixa porácica ele vai diminuir, os telas vão estiver diminuindo, a pressão de ar. O nosso diafragma ele vai empurrar o pulmão para cima e liberando também, mas vamos liberar esse ar. Ok? É todo um processo aí envolvendo o diafragma e os pulmões. Esse é um experimento bem simples que a gente pode fazer em aulas, quando estamos em casa, com os pais de vocês. Pegar uma garrafa, uma pet, botar o fundo dela, botar um balão, uma borracha, né, presa aqui, e outro balão dentro aqui, através da tampa, um balão de número menor, também muito bem vedado para que não passe nenhum ar. Quando a gente faz o processo de puxar esse balão da base para cima ou empurrar ele, vocês vão notar que vai ter uma alteração aqui nesse balãozinho aqui dentro, certo? Vai ser o efeito que o diafragma tem com os nossos pulmões, quando ele dá mais espaço e quando ele é puxado vai fazer com que o pulmão também se transforme com a movimentação. Para terminar, aqui essa movimentação que estou falando, empurrando o diafragma, essa linha, quando a gente empurra, a gente está esperando, liberando o gás carbônico aí, que ela fala para nós sobreviver. As trocas gasosas, como a gente falou ali, têm uma relação muito importante com a parte da nutrição do nosso corpo. Quando a gente inspira, quando a gente pega o gás oxigênio, esse gás oxigênio é transportado por todo o nosso sistema respiratório e chega nos alvéolos fazendo essa troca de gás oxigênio com gás carbônico. O gás oxigênio vai entrar na corrente sanguínea através dos alvéolos, certo? Então, esse gás oxigênio vai ser transportado pelas hemácias que são células do nosso sangue. Enquanto isso, essas mesmas hemácias vão trazer o gás carbônico que estava no nosso organismo, que é a linha da seta vermelha e rosa, que vai voltar para os nossos pulmões. Então, ocorre o processo de expiração. A gente está sempre inspirando e expirando, colocando mais oxigênio e liberando outra quantidade de gás carbônico, certo? quando a gente não consegue nem prender o ar por muito tempo. Quando a gente respira, como que inspira, coloca o gás e oxigênio para dentro, mas a gente não consegue prender esse ar por muito tempo porque a gente tem que liberar o gás carbônico, porque esse processo é sempre simultâneo, certo? A gente está sempre inspirando e expirando, colocando o gás e oxigênio e liberando o gás carbônico. Aqui tem uma partíssima importante que eu vou olhar com mais detalhe para vocês depois, que tem a ver com a troca de gases e a manutenção das quebrinhas musculares, da produção de energia do gás carbônico. Mas eu queria falar sobre uma partíssima importante aqui que é o tabagismo, as mortes causadas por cigarro e aumentando cada dia mais e é o efeito que é a nicotina ou a produção da fumaça que acaba causando problemas respiratórios das pessoas. Tanto para quem é o fumante ativo, para quem fuma diretamente, o fumante é chamado fumante passivo. São as pessoas que convivem com os fumantes no dia a dia e acabam também sofrendo com os efeitos do cigarro, certo? Vou passar um vídeozinho para vocês, vou passar um vídeo para vocês aqui, para vocês olharem também os efeitos do cigarro no nosso pulmão, certo? Então, vou tirar a apresentação rapidinho e botar um vídeo para vocês terem uma noção melhor. hoje, eu vou construir uma máquina de fumar cigarros usando uma garrafa pet. Mas qual é o propósito de construir uma máquina que fuma? o legal desse experimento é que a gente consegue ver de um jeito fácil algumas substâncias que entram no pulmão de quem fuma. Eu vou começar cortando o bico de uma garrafa. Depois, eu uso esse bico de modelo para fazer um furo na base da outra garrafa. Aí, eu encaixo o bico de uma garrafa na base da outra e coloco bastante cola quente aqui. Para a experiência funcionar, é importante não deixar nenhum espacinho aberto. Esse encaixe precisa ficar bem fechadinho porque eu vou encher a garrafa de água e aí ela vai funcionar como o pulmão de uma pessoa que fuma. Mas antes, eu preciso fazer um furo bem pequeno nas duas tampinhas, nessa de baixo e na que vai em cima e para isso eu vou usar a furadeira. Depois, eu coloco as tampinhas no lugar e fecho o furo de baixo com uma fita adesiva. E agora, eu vou lá para fora porque essa experiência vai soltar fumaça. Agora, é só encher a garrafa com água encaixar o cigarro na parte de cima, acender o cigarro e abrir o furo na base da garrafa. Agora que a garrafa já fumou o cigarro todo, dá para perceber que ela funcionou como o pulmão de um fumante. a água que estava aqui dentro da garrafa desceu e ficou presa a fumaça de um cigarro inteiro. Eu vou tirar o restinho de água que ficou aqui até deixar só a fumaça. E com a ajuda de uma outra garrafinha e de um secador de cabelo, eu posso forçar essa fumaça para fora. Eu só preciso cortar a garrafinha e grudar na saída do secador. Depois, eu passo uma fita adesiva para juntar a tampa da garrafinha e a base da garrafa maior. Também vou colocar um guardanapo na saída da garrafa com a fumaça. Aí eu vou ligar o secador de cabelo e começar a forçar a fumaça para fora da garrafa. Agora, a fumaça que estava dentro da garrafa saiu passando por esse guardanapo. E quando eu tirar o guardanapo, vai dar para ver várias sujeirinhas da fumaça do cigarro que ficaram presas aqui. mais uma coisa é ver o que sai da fumaça do cigarro. Outra coisa é saber o que existe nela. Vou dar uma olhada no meu livro. A fumaça do cigarro é a mistura de umas 4.700 substâncias tóxicas diferentes. Por isso, quando eu tiro a fumaça da garrafa usando o secador, parte dessas substâncias fica presa no guardanapo. E é isso que entra no pulmão dos fumantes. Só para lembrar, a Organização Mundial da Saúde tem uma lista de várias doenças causadas pelo cigarro e uma das mais graves é o câncer de fuma. Então, esse experimento aqui pode servir para você mostrar para os seus amigos, para os seus parentes que fumam e quem sabe dar uma forcinha para eles pararem de fumar. Então, pessoal, através desse videozinho, a gente pôde observar os efeitos do cigarro no nosso sistema respiratório. Então, a gente tem que cuidar do nosso sistema respiratório porque ele tem um papel muito importante para a nossa produção de energia. Se a gente não consegue respirar muito bem, o oxigênio não vai entrar no nosso sangue, não vai fazer com que as nossas células possam produzir energia. Então, esse foi um exemplo aí de o que ocorre no pulmão de uma pessoa fumante e também das pessoas que convivem com o pulmante. A gente vai encerrar a nossa aula por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima boa semana com vocês. Tchau. 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 Tchau.